Era de Davi, Davi estava recebendo ajuda em oração, mas a demanda era de Davi, ou seja, tem pessoas que vão caminhar com você por pouco tempo, tem pessoas que vão caminhar com você um bom tempo, existem outras pessoas que vão caminhar com você a vida inteira. Aí, os anciãos estão no mesmo propósito, vai levantar Davi, Davi não quis, porque Davi sabia que cada um deles ali tinha os seus afazeres, as pessoas te ajudam, mas elas não vão te ajudar o tempo inteiro, porque elas também tem a vida delas para tomar conta. Há o versículo de número 18, vai dizer assim, E sucedeu que ao sétimo dia, morreu a criança, e temia os servos de Davi, dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam, Esquecendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos a nossa voz, como pois lhe diremos que a criança é morta, porque mais mal lhe faria. Versículo de número 19, preste atenção nisso. Olha para cá, Davi estava focado no problema, Davi estava focado na sua demanda, Davi estava focado na sua prioridade, Só que Davi não perdeu a percepção da vida, e nem tampouco daquilo que estava acontecendo à sua volta. Quando os anciãos balbuciou a sua boca, Davi disse, a criança morreu. Tem gente que mergulha de cabeça na situação, e não consegue enxergar mais nada ao seu redor. E Deus está dizendo, não adianta lutar mais, porque não tem mais jeito. Fala para o seu irmão, por criança morta, não adianta mais lutar. Mas tem muita gente lutando por criança que já morreu. Descute, versículo de número 20, e eu estou caminhando para o fim. Então Davi se levantou da terra, diga para o seu irmão, se levantou da terra. Se levantou da terra. Saiu de uma posição passiva, para uma posição ativa. Ou seja, Davi estava em uma posição passiva, aonde nada mudava. Aonde tudo continuava a mesma coisa. Davi sai de uma posição passiva, e vai para uma posição ativa. Ou seja, tem muita gente que sofreu uma perda, e por causa dessa perda, continua em uma posição passiva, reclamando da situação, reclamando que não venceu, reclamando que não deu certo. Só que Deus está dizendo, saia dessa posição passiva, e tome uma atitude, e vai para uma posição ativa. Porque eu quero mudar o quadro da sua vida, porque a vida continua. Não vai ser as perdas que vão te parar. A vida tem que continuar. Então Davi se levantou da terra, fala para o seu irmão, ele saiu de uma posição passiva, para uma posição ativa. Davi estava dizendo, fala. Davi estava dizendo, para ele mesmo, perdas é comum, eu não posso parar, por causa das perdas. Eu tenho que voltar, a reinar novamente. A reinar novamente. Amém. E se lavou, e se ungiu, escuta isso, e se ungiu, Davi toma um banho com óleos aromáticos, óleos que contém cheios. Todo judeu, depois de um certo jejum, ele tomava um banho com óleos aromáticos, e Davi faz isso, toma um banho com óleos aromáticos, e se unge depois do banho. Se unge do pé à cabeça, se unge. Ou seja, Davi se protegeu, diga para o seu irmão, se protegeu. Quando você se protege, fala. Quando você se protege. Não acontece de novo com você. Glória a Deus. Aleluia. Quando você se protege, não acontece de novo a mesma coisa com você. Aleluia. Glória a Deus. Davi se protegeu, está dizendo para mim no texto e para você. Davi se protegeu, se ungiu, se protegeu. Ele está dizendo, comigo não acontece de novo, porque a minha guarda está fechada. Então não vai acontecer de novo, porque daqui para frente eu posso aterrar. Mas desse jeito eu não erro de novo. Aleluia. Aleluia. Olha a Deus. Se ungiu, mudou de veste. Fala para o seu irmão, mudou de veste. Mudou de veste. Fala, tirou as vestes do luto. Tirou as vestes do luto. Investiu as vestes reais. Investiu as vestes reais. Fala para o seu irmão, mas tem muita gente, mas tem muita gente, que está vestindo hoje, que está vestindo hoje, as vestes de luto. As vestes de luto. Chorando aquela perda antiga. Chorando aquela perda antiga. Tem muita gente vestindo as vestes de luto ainda, e os anos já se passaram, e ele continua vestindo as vestes de luto, e tentando fazer com que as coisas venham a melhorar, e as coisas não melhoram, porque ele ainda continua pensando naquilo, e a mente dele não para de pensar naquilo. Ele não consegue renovar a sua mente para continuar a sua vida de maneira adequada, de maneira próspera, andando para frente, de cabeça erguida, e sabendo que não vai ser nada que aconteça na minha vida, que vai me manter parar. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele tira, olha para cá, ele tira as vestes de luto, daquele dia de angústia, daquele dia de dores, daquele dia de tempos difíceis, daquele dia que ele disse, agora vai dar certo, mas não deu certo. Ele tira essas vestes, e veste as vestes reais, dizendo para ele mesmo, eu vou voltar a reinar, novamente, porque a minha vida tem que continuar, não pode parar por perdas nenhuma, vou continuar. Aleluia, glória a Deus. Entrou na casa do Senhor, escute isso gente, entrou na casa do Senhor, te adorou. Depois de uma grande perda, Davi entra na casa do Senhor e adorou, escute isso. Deixa eu conjecturar para você entender. Davi estava dizendo, Senhor, eu fiz de tudo. Eu usei toda a minha intelectualidade. Eu usei toda a minha capacidade. Eu usei todos os meus recursos. Eu usei toda a minha força. Só que dessa vez não deu certo. Dessa vez eu não consegui. Só que tem uma coisa, eu não te sirvo por aquilo que tu pode me proporcionar. Eu te sirvo por aquilo que tu és. Tu és Deus. Então veio a sua casa e pediu pão. Ele puseram o pão e ele comeu. Falaram para o seu irmão. Depois de dias de lutos, você tem que se alimentar bem. Senão você não vai aguentar. Glória a Deus. Reciclo de número 21. E disseram-lhe seus servos, que é isso que fizeste? Pela criança viva, genjuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. Reciclo de número 22. E disse ele, vivendo ainda a criança, genjuei e chorei. Porque dizia, quem sabe, se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Reciclo de número 23. Porém, agora que é morta, por que genjuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela. Porém, ela não voltará para mim. Digo para o seu irmão. Tem coisas na nossa vida. Não fale com voz profética. Fala, tem coisas na nossa vida. Tem coisas na nossa vida que Deus não vai mais restituir. Você tem que seguir, fala. Você tem que seguir. Tem coisas na nossa vida que Deus não vai mais restituir. Pastor, por que Deus não vai mais restituir? Porque Deus tem coisas melhores para fazer na tua vida. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Forte. Davi disse, eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Tem coisas na nossa vida que Deus não vai mais restituir. Não adianta chorar, não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta subir monte. Deus já disse que não vai restituir, não adianta fazer biquinho de teimoso, dizendo para Deus, me dá, me dá. Que Deus já disse, não vou dar. Você tem que aprender que a vida tem que continuar sem isso. Versículo de número 24. Então consolou a Baxeba. Nesse versículo de número 24. Davi já se casou com Baxeba. Já devolveu a ela a honra. A dignidade de uma mulher. E Davi se casa com ela. Aí a Bíblia vai dizer. Então consolou Davi a Baxeba. Sua mulher. E entrou a ela. E se deitou com ela. E entrou a ela. Diga para o seu irmão aí, bem forte agora. Tente. Fala para ele forte. Tente. Tente. Novamente. Novamente. Porque agora. Porque agora. Vai dar certo. Vai dar certo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você não vai ver. Então consolou Davi a Baxeba. Sua mulher. E entrou a ela. E se deitou com ela. E teve ela um filho. E chamou o seu nome Salomão. E o Senhor o amou. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui. Para não perder esse detalhe. Então Davi. Entrou a ela. Tem coisas do nosso passado. Que se parecem com o nosso presente. Dizendo para mim e para você. Que não vai dar certo de novo. E se você cair nesse engano. Se você se deixar levar por esses tipos de pensamento. Você não vai tentar de novo. E Deus está dizendo. É até parecido. Até parece ser a mesma coisa. Até parece ser a mesma situação. Só que você tem que tentar de novo. Porque agora eu vou fazer dar certo. Aleluia. E entrou a ela. Se deitou com ela. E teve ela um filho. E chamou o seu nome Salomão. Diga Salomão. Salomão. E o Senhor o amou. O Senhor o amou. E o enviou pela mão do profeta Natan. E este chamou o seu nome Gededias. Diga Gededias. Gededias. Por amor do Senhor. Escute. A primeira. Diga para o seu irmão. A primeira criança. A primeira criança. Não tem nome. Não tem nome. Mas a segunda criança. A segunda criança. Tem dois nomes. Tem dois nomes. A primeira criança representa. Um tempo de angústia. Um tempo de tristeza. Um tempo de dor. Um tempo de crise. Um tempo onde nada dá certo. Um tempo de lágrimas. Um tempo de choro. Um tempo de luto. A primeira criança representa isso. A segunda criança representa. Prosperidade. Longevidade. Paz. Segurança. Riqueza. Reinado. A segunda criança representa isso. Mas pergunte com carinho ao seu irmão. Dando um cúdo com um santo. Um negócio assim. Qual o tempo da criança que você está convencendo? Sem querer ofender. Ele fala assim. É o da primeira ou da segunda? É o da primeira ou da segunda? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Fala para o seu irmão. O que Deus vai fazer? Deus vai fazer. Depois da perda? Depois da perda. Sempre será. Sempre será. Maior. Maior. Do que a perda. Do que a perda. Ai, amor. Glória a Deus. Glória a Deus. Lembre-se disso. A primeira criança, a Bíblia não dá nome. Não tem nome. Mas a segunda tem dois. Porque Deus está dizendo. Vem um tempo de multiplicação na sua vida. Vem um tempo onde eu vou fazer duplicado. Vai ser dupla honra. Eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Aleluia. Eu vou te honrar. Não permita que as perdas te parem. Porque senão, você vai ficar para trás. E muita gente vai passar na sua frente. Deus abençoe. Aleluia. Eu acho que esse microfone deu um silicudinho. Aconteceu alguma coisa. Que não é demônio. É só aumentá-lo. Babi. Meu Deus. Forte. Você pode aplaudir o Senhor pela vida da Babi? Vem, Babi. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. A música que irei cantar é o meu testemunho. O meu testemunho é que eu e minha mãe soframos um acidente.